Ranger, vai ter jogador bom para o ano que vem, porque parece ter só 3, 4 jogadores bons realmente para as rotas. Vai ter, velho. Vocês tem que entender, guys, que todo mundo quer jogar com o Ranger. Entendeu? Vai ter Super Team de novo, vai ter Dream Team. Ano que vem é só os melhores e o Ranger.